Aí a coisa vai ficando mais interessante ainda com essa nova representação que é o diagrama de estados. Ora, se eu tenho uma máquina de estado finita, uma maneira bem interessante é representá-la através desses diagramas de estado. Então, o que é dito como estado da máquina é a menor informação que junto com a entrada corrente no momento atual, ela pode prever a saída. Então, o estado é o que a gente às vezes chama de memória. Lembrem que o K maiúsculo é decomposto na entrada em K-1 elementos de memória. Então, isso já é para preparar essa anotação para essa ideia aqui de que o estado da máquina são K-1 elementos de memória, que junto com a entrada podem predizer a saída. Ou seja, essa saída depende dos K maiúsculo bits ou, em forma geral, símbolos. Pois bem, esse código convolucional vai ter, de acordo com essa anotação, se a gente tem K-1 bits, ele vai poder ter, então, 2 elevado a K-1 estados. Então, não se confunda aqui com esse menos 1, é porque a gente quis incorporar no K a entrada, certo? Então, de forma que K-1 vire o número, considerando que o K minúsculo é 1, esse cidadão aqui é o número de bits, e aí eu posso, então, ter 2 elevado a K-1 estados. Tchau. Tchau.